Mas a gente tem que lembrar também que o sexo é uma coisa sagrada, né? Que todos nós só estamos aqui por causa do sexo. Porque alguém, duas pessoas, um casal, uma mulher fez um sexo. Será que quebrou? Eu tenho certeza. Tem como você vir sem precisar do teu... Sim, pô, mas vai tomar no ralo. Ah, caramba, escutei. Viajei, mano. Viajei, viajei. Viajei, viajei, tá maluco. Adão e Eva tá ralhando a caminha. Vai ver o Brunão híbrido. Não, agora eu tenho dicas do meu pai e da minha mãe. Já estressou um anjo. Não, o meu pai e da minha mãe é sete anos. Não sei lá, não, tá maluco. Foi meu pai e minha mãe. Diz eles aqui. Diz eles também, não sei também, né? Você tem um pai e uma mãe, pode ser que não seja esse. Nem essa é a sua mãe, mas você tem. Não, mas foi mal, mano. Aqui é assim, tá? Aqui é o planeta que não é assim, não. Você me vira na minha cabeça, dá um IEVA, caramba. Tá que pariu.